E aí gente, eu participei dessa última feira do livro em Frankfurt, cujo convidado especial foi o Brasil, a feira foi do dia 9 até ontem, e eu cheguei hoje com alguns videozinhos que eu fiz sobre a feira e quero mostrar pra vocês. Mas antes eu quero indicar dois textos que a Juliana Gervazão publicou nesse fim de semana no blog dela, o Batom de Clarice, vou deixar o link no box desse vídeo, que eu li hoje, depois que eu cheguei de Frankfurt, que são textos escritos, acho que por um dono de uma pequena editora, não sei, que participou da feira também, e eu compartilho das críticas que ele fez. Então, indico mesmo que vocês leiam esse texto e vamos lá. One, two, three. A feira de Frankfurt é um evento de consumo e um evento de negócios. Como evento de consumo, eu não participei muito porque eu tenho tentado consumir menos livros. Com muito sofrimento, eu tenho tentado consumir menos livros e tenho tentado comprar apenas livros usados, então participar de clubes de troca de livros e ter um consumo mais sustentável dos livros, embora nem sempre eu consiga. Então, eu não comprei nenhum livro lá. Como evento de negócios, é principalmente um evento de grandes editoras. E essa é a primeira crítica que eu tenho ao evento. Eu não vi pequenas editoras subsidiadas pelo governo brasileiro nesse evento. E eu acho que as pequenas editoras brasileiras seriam as que mais necessitam desse subsídio. Eu vi muitos representantes de pequenas editoras que foram por conta própria, pagaram a estadia, a passagem e a participação por conta própria. Bom, tem muitos aspectos que a gente pode criticar no livro como negócio, mas a gente tem que lembrar que no modelo atual, o acesso ao livro passa por esse negócio. Então, eu quero muito repensar o meu papel nesse negócio que é o negócio do livro. Meu papel como consumidora, como leitora, como uma pessoa que tem um pequeno canal literário, um blog. Será que eu incentivo o consumo de livros pelo livro ou será que eu incentivo simplesmente a leitura? Eu acho que incentivar o consumo do livro é muito mais fácil que incentivar a paixão pela leitura. E eu preferiria incentivar a segunda do que incentivar o primeiro. Também gostaria de pensar se eu incentivo a compra de livros ou o uso de bibliotecas. Eu gostaria de incentivar o uso de bibliotecas públicas. Eu sei que as nossas bibliotecas têm muitos defeitos, mas que tipo de serviço nós demandamos dessa biblioteca? Será que pela falta de bibliotecas boas, a gente acaba se voltando para a formação de uma biblioteca privada, para a compra de livros, ao invés de demandar um bom serviço dessas bibliotecas? Eu prefiro pensar que eu incentivo a segunda opção, o uso das bibliotecas públicas e a formação desse patrimônio comum, que são essas bibliotecas, em detrimento da formação desse patrimônio privado. Atenção! Eu era uma pessoa que consumia muitos livros no Brasil e quando eu me mudei eu tive que me desfazer de praticamente todos deles. Não pude trazer todos os livros que eu tinha para a Alemanha. Isso eu fiz com muito sofrimento. Eu não fiz por altruísmo. Eu fiz porque eu não tinha outra opção. Então, a maior parte dos meus livros eu acabei doando para a biblioteca da minha cidade ou então dando para os meus amigos os livros que eles queriam. E eu trouxe aqueles sem os quais eu não podia viver. Isso eu fiz com muito sofrimento. E eu vejo que eu tenho formado uma nova biblioteca aqui na Alemanha. E eu quero repensar essa minha relação. Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela se desfaz dos seus livros prejiletos. Aqueles livros que ela mais gosta, ela dá de presente para os amigos. E eu não consigo ser assim, mas eu vejo que há muito mérito em ser assim. Porque, ao mesmo tempo que eu gosto de possuir o livro como objeto, eu penso que muitas bibliotecas são cemitérios de livros. O livro entra lá para nunca mais sair. Então, eu acho que eu quero repensar o meu papel também como consumidora de livros. É possível criticar também a seleção dos autores brasileiros que foram levados a Frankfurt. Mas é muito fácil criticar qualquer seleção. Porque qualquer seleção é, sim, incompleta. E os critérios de qualquer seleção possuem, sim, uma margem de subjetividade que é criticável. Então, ao invés de criticar esses autores, eu prefiro ficar feliz de ver, por exemplo, Daniel Galera ser traduzido para o alemão. Livros da Clarice Lispector serem comprados por leitores alemães. Os eventos que eu gostei na feira não foram nem as mesas com os escritores. Para dizer a verdade, eu preferi os eventos mais escondidos, que são, por exemplo, eventos das startups, de livro eletrônico, eventos também de self-publishing, publicação própria. E eu gostei mais do que propriamente das mesas com os escritores. As mesas que eu mais gostei foram as mesas com o Benjamin Moser, que é o biógrafo da Clarice. E eu gostei muito do papel que ele tem exercido nesse debate sobre biografias não autorizadas. Bom, eu acho que houve um descompasso entre o que os alemães esperavam da literatura brasileira que os brasileiros enxergam como sendo a literatura brasileira que eles queriam trazer para cá. Por que eu digo isso? O slogan da feira foi Brasil, uma terra de muitas vozes. E o que eu vi na feira, na verdade, e o que eu vejo nas grandes editoras sendo publicados são autores predominantemente brancos e urbanos. E eu acho que nós temos muito mais vozes do que essas. E os alemães esperavam ver outras vozes ali na feira, vozes de índios, vozes negras, vozes do meio rural, vozes do sertão, vozes da Amazônia. Essas vozes não estavam lá, realmente. Eu acho que nós somos, sim, um país de muitas vozes, como diz o slogan. Mas, predominantemente, muitas vozes caladas, silenciadas, sufocadas e sem espaço. Eu acho que a literatura brasileira está para ser descoberta, não pela Alemanha ou pelo mundo, mas pelos próprios brasileiros. Eu vejo que tem muito da literatura brasileira, dos rincões, que eu desconheço, que eu queria conhecer mais. Eu queria que esses autores marginais tivessem um espaço que eles não têm nas grandes editoras. Acho que houve também um descompasso entre a estética exótica que o Brasil levou para a feira, com uma decoração com redes, comidas exóticas. E os autores nada exóticos que foram levados para a feira, que são autores predominantes assimilados, urbanos, que fazem uma literatura muito semelhante à literatura que é feita aqui na Europa. Então, eu vejo esse descompasso. Eu tenho sentimentos ambíguos com relação à feira, mas no todo eu gosto do fato de que mais autores brasileiros têm sido publicados fora do Brasil, especialmente nessa língua tão estranha que é o alemão, mais autores têm sido lidos. Então, eu acho que isso é positivo. Porém, internamente, eu acho que no Brasil nós estamos por descobrir o nosso país. Se a gente quer fazer bonito lá fora, eu acho que a gente tem que fazer bonito lá dentro. melhorarmos as nossas bibliotecas e darmos espaço a novos autores, autores marginais. Eu acabei ganhando um livro. Fui na maior cara de paus que tinha um blog. Eu ganhei esse livro, Flores Azuis, da Carola Saavedra. Nunca li nada dela, fiquei curiosa. Vou resenhar aqui no canal. E o que eu mais gostei da feira também foi ter acesso aos livros em português, que eu acho difícil achar as execuções brasileiras aqui. Não acho que eu vou comprar. Geralmente, eu compro em formato eletrônico no cubo. Esse descompasso é entre a imagem que nós queremos passar e a imagem que nós temos de nós mesmos. A literatura, que é a nossa literatura, essa pluralidade de vozes, muitas delas não ouvidas. E a literatura que a gente acha que é tipo exportação. A literatura que a gente quer levar lá para fora. Eu fiquei com a impressão de que o Brasil queria mostrar para a Europa que também conseguia fazer literatura tipo europeu. Mas não é isso que os alemães estavam procurando. E não é só isso que a gente faz. Eu acho legal possibilitarmos e estimularmos a leitura da literatura brasileira no mundo. Mas eu acho mais interessante ainda que nós estimulemos a leitura da literatura brasileira no Brasil, pelos brasileiros. Porque muitos brasileiros não leem Luiz Rufato, Andréia Del Fogo, Carola Sarravedra e Nunca Li. Não leem Clarice Lispector. Então, eu acho que... Por último, o que eu gostei do evento foi circular entre o pavilhão de editoras estrangeiras para ver o que está sendo publicado nos outros países, principalmente literatura latino-americana. Então, eu achei legal circular e ver os livros e anotar coisas que eu achei que pudesse custar de ler. A gente vê até um certo deslumbramento de muitos brasileiros estarem ali, como se o Brasil tivesse sido redescoberto. Não, o Brasil precisa ser descoberto pelos próprios brasileiros. Até um certo sentimento de vira-lata, um sentimento de inferioridade em face da Europa, enfim, da literatura europeia. Vi também muitas pessoas apaixonadas pelo que fazem isso, que eu achei encantador, porque realmente querem trazer literatura brasileira para ser lida não só na Alemanha, como em todo o mundo. E por último, eu acharia legal também o caminho contrário, que muitos autores alemães que não são traduzidos no Brasil e nem publicados fossem descobertos pelos brasileiros. Então, eu quero repensar o meu canal e talvez falar mais de literatura brasileira, a literatura das margens, e falar mais também de literatura alemã que não chega no Brasil, a literatura de língua alemã. Toda crítica social tem que começar primeiro por uma autocrítica corajosa. E eu quero repensar realmente a minha relação com o consumo de livros e com esse canal. E eu gostaria de terminar lendo um trecho do discurso do Luiz Sulfato na abertura da feira, o discurso polêmico dele, o trecho final. Eu acredito, talvez até ingenuamente, no papel transformador da literatura. Filho de uma lavadeira analfabeta e um pipoqueiro semi-analfabeto, eu mesmo, pipoqueiro, cacheiro de botequim, balconista de armarinho, operário têxtil, torneiro mecânico, gerente de lanchonete, tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a literatura pode mudar a sociedade. Bom, é isso, gente. Até mais.